O que significa para nós o amor conjugal? Bom, quando a gente fala em conjugal, a gente está lembrando de cônjuges. São duas pessoas, um homem e mulher, casados. Então, o amor do homem e a mulher. Os gregos diziam que tem três tipos de amor. O amor philos, que é o amor amizade, daí vem filosofia. O amor eros, daí vem o erótico, é o amor vivido mais no campo sexual. E o amor ágape, que é o amor cristão. O amor conjugal, na verdade, envolve essas três dimensões. Porque um casal tem sua vida, sua amizade profunda. Eu costumo dizer para os namorados, o pessoal que começa a namorar, que muitas vezes o namoro começa numa boa amizade. É numa boa amizade que você vai sentindo se o outro serve para você. Se tem seus valores, se tem sua... né? Sim, amizade. Então, o amor conjugal, ele tem algo de amizade. Especialmente os casais, quando já ficam assim, de idade mais avançada, onde as paixões já se arrefeceram mais, principalmente paixões do sexo e tal, vivem uma amizade profunda. Às vezes já não tem nem mais vida sexual, mas tem um amor, uma amizade profunda pelo outro. Também no amor conjugal tem que haver o amor erótico e a vida sexual. Se não houver isso, o casal não tem vida sexual. E o sexo foi feito exclusivamente para o casal. Deus fez para o casal. Eu já expliquei, é um aspecto unitivo e procriativo. É claro que o casal não vai viver o sexo de qualquer jeito. Eu recebo muitas perguntas de casais perguntando para mim o que é lícito no ato sexual de um casal. Eu até escrevi um livro, Vida Sexual no Casamento. Fiz uma pesquisa bem profunda, escrevi. Mas faz parte da vida do casal o amor erótico. E sobretudo o amor ágape, que é o amor cristão. O que é o amor cristão? É você dar a vida pelo outro. Jesus disse, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Ele não parou aí, amai-vos uns aos outros. Não, ele deu a referência como eu vos amei. Como é que ele amou a cada um de nós? Na cruz, dando a sua vida. Então, São Paulo fala para os casais, lá na Carta dos Efésios, capítulo 5, versículo 25, São Paulo fala, maridos, amai as vossas esposas como Cristo amou a igreja. E se entregou por ela. Então, o que é o amor superior, eu diria assim, no amor conjugal? É o amor ágape. O amor onde um está pronto a dar a vida pelo outro. Amai-vos, vossa esposa, vosso marido, como Cristo amou a igreja. E como é que Cristo amou a igreja? Se entregou por ela na cruz. Ah, meus irmãos, se os casais entendessem isso e vivessem, não haveria divórcio, não haveria separação. Amar, no sentido profundo, é você dar a vida. Muito mais do que o marido dar à esposa um presente, um abraço, um beijo, é estar disposto a dar a vida, se o outro precisar até disso. Então, é muito bonito o amor. Só o amor constrói. E esse amor conjugal, a igreja ensina, que é o que constrói o casal. Porque, dizia São Francisco de Sales, doutor da igreja, né? Se você quer consertar alguma coisa, não tente de outra maneira, a não ser pelo amor, porque senão não vai dar certo. E Deus quer que o casal cresça. Deus disse para o casal, crescer e multiplicar. Ora, tanto o crescimento pessoal de cada um, quanto a multiplicação, os filhos, são fruto desse amor. Quem não ama, não tem vontade de ter filho. Quem não ama, não faz o outro crescer, porque não sabe perdoar, não sabe compreender, não sabe ter paciência. É aquilo que São Paulo fala na carta aos Coríntios, capítulo 13. O amor é paciente, o amor é bondoso, o amor não se irrita, o amor tudo espera, o amor tudo suporta, o amor não passa jamais, o amor é invencível. Esse é o amor agape, o amor cristão, que é, por excelência, o amor conjugal.